Olá a todos, muito bem-vindos a mais um encontro semanal com sucesso no nosso programa Amazônia S.A., que é sempre muito dinâmico, inteligente, repleto de informações, momentos importantes no meio empresarial da nossa região e é o único que tem entretenimento motivacional para você que está aí em casa, que não perde a gente. Então quer mais inspiração para o resto da sua semana, dicas excelentes de compras, dicas excelentes de serviços? Então você está sempre com a gente, com certeza. E olha, hoje nós temos a inauguração de um empreendimento além de muito bonito, muito confortável, é o Amazônia Palace Hotel. Iremos ainda apresentar o mais novo espaço feito exclusivamente para cuidar das mulheres, é a Clínica Cliago. Prestigiamos o encerramento do curso da segunda turma de gestão empresarial no Acre, um grande feito da parceria entre Uninorte e Fundação Getúlio Vargas. E é claro, tem palavra premiada hoje no programa, um verdadeiro sucesso em nossas redes sociais e você já vai ver quem foi a primeira ganhadora da palavra premiada que levou um super porta-retrato imaginário para casa. Fica comigo que tudo isso e muito mais, mas é muito mais mesmo, gente, tem emoção neste programa. Você confere em 18 segundos. Tchau, tchau.